Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ao longo destes três anos, temos vindo a fazer um esforço em muitas frentes para valorizar e modernizar os nossos serviços públicos. Não sendo, é verdade, o único instrumento que utilizamos para cumprir esse objetivo, ainda recentemente, juntamente com o Sr. Ministro das Finanças, anunciei o sistema de incentivos à inovação na gestão e na administração pública. O Simplex tem sido, de facto, o nosso principal programa para esse efeito. O seu impacto na modernização dos serviços, os ganhos de eficiência para a administração pública, os custos administrativos que já permitiam reduzir aos cidadãos e às empresas, tornaram o programa numa marca de valor indiscutível, reconhecida internacionalmente por muitos países de diferentes continentes, com quem temos assinado protocolos de colaboração, por organizações internacionais e, mais importante do que tudo, pelos nossos cidadãos. Faz parte da vida, rapidamente nos habituamos ao que é simples, rapidamente isso torna mais visível o que ainda não é, rapidamente temos a ideia de tornar o que já foi simplificado ainda mais simples quando isso é possível. Assim aconteceu em várias medidas do Simplex passadas, que já revisitámos, desde o cartão de cidadão à informação empresarial simplificada. Sabemos por isso que a nossa tarefa nunca está concluída. Mais do que um programa, o Simplex procura induzir uma cultura de inovação permanente na administração pública. Senhoras e senhores deputados, todos os anos também prestamos contas públicas do que foi, ou não foi, concluído no prazo previamente publicitado. Foi assim desde o primeiro Simplex, foi assim até com o Simplex que fizemos em colaboração com as autarquias. A taxa de execução do Simplex de 2017, tendo em conta as medidas que deviam estar concluídas até ao final do primeiro trimestre de 2018, foi de 80%. Foram concluídas, dentro do prazo previsto, 96 das 120 medidas que estavam agendadas para aquele prazo que referi. Antecipámos ainda, sem contar para esta taxa, o cumprimento de 24 medidas do Simplex 2017, cujo prazo de conclusão estava previsto até ao final de 2018. Muitas delas são do conhecimento de muitos portugueses, de tantos portugueses. Cerca de 30% das declarações de IRS entregues em 2018 aproveitaram já o IRS automático, com vantagem e redução do tempo médio de reembolso. O espaço era de 30 dias passou para 11, neste caso do IRS automático. O espaço de cidadão móvel, que conta já com 2.530 atendimentos desde janeiro até agora, ou o simulador de pensões da Segurança Social. É para estes e muitos outros resultados que temos vindo a trabalhar nas diferentes edições do programa e também em 2018. Senhoras e senhores deputados, num processo como é habitual muito participado por cidadãos, associações, empresários, dirigentes e trabalhadores em funções públicas, construímos um novo Simplex para 2018, com 175 novas medidas, de todas as áreas de governo, envolvendo 120 serviços públicos diferenciados. Este Simplex contém 44 medidas colaborativas, o que representa 23% do total. Quem conhece de perto o que significa o esforço de modernização administrativa, na prática e não nas intenções, saberá avaliar o valor deste número e o trabalho difícil que dele vai decorrer para os que ousaram inscrever estas medidas no programa. Este ano apresentámos o programa de modo diferente. Olhando para trás, verificámos que o Simplex tocou já muitos momentos da nossa vida. Para que fique claro o que foi feito e, sobretudo, para percebermos melhor o que nos falta fazer, o Simplex 2018 aparece organizado por etapas de vida. Como se fosse um mapa, onde estão marcados os pontos em que temos de nos ir relacionando com um qualquer serviço público, desde que nascemos até que partimos, desde que uma empresa se cria até que desaparece do mercado. Construímos assim um programa que identifica medidas distribuídas por áreas distintas, como o nascimento, a saúde, a educação, o trabalho, a empresa, a casa, a família, a reforma, a crescendo 13 etapas transversais com medidas relacionadas com o lazer, as diferentes interações ao longo da vida e a administração pública mais eficiente. Ao primeiro dia do resto da nossa vida, neste novo Simplex, chega agora a parentalidade mais simples a somar a várias outras medidas desta etapa, já antes disponibilizadas em outros programas. Em qualquer outro dia do resto da nossa vida, os encontros com o Simplex vão ser mais frequentes. Vai ser mais simples marcar um atendimento para renovar os nossos documentos, ou para ir às finanças ou à Segurança Social, com a Central de Marcações do Estado. A medida fatura sem papel acabará com a necessidade da sua impressão. O Business Matchmaking permitirá analisar o perfil do empresário e do produto, sugerindo-lhe de forma automática parceiros de negócio, de exportação. E para aliviar a carga da administrativa na ciência, deixando mais tempo para investigar, foram revistos os procedimentos de candidatura a projetos de investigação, com a medida contrata ID mais simples, encontrando-se o diploma já em fase final do procedimento legislativo. Senhoras e senhores deputados, muitas das medidas mais emblemáticas já desenvolvidas no âmbito do Simplex resultaram da possibilidade de partilhar a informação dentro da Administração, evitando pedi-la duas, três, quatro vezes aos cidadãos. São tarefas que podemos fazer em vez deles. Assim aconteceu, para dar apenas alguns exemplos, entre outros possíveis, com a Declaração Mensal de Remunerações para a Segurança Social ou com a Tarifa Social de Eletricidade. Será bom para o presente, e sobretudo para o futuro, que este equilíbrio se mantenha e que o desejo legítimo de uma melhor proteção de dados pessoais não se torne num entrave insuperável à continuação do esforço de modernização administrativa com risco e ambição, como temos feito na construção do Simplex. Risco porque sabemos à partida que algumas medidas serão difíceis de cumprir, mas não impossíveis. Mais vale tentar começar o trabalho este ano do que adiar para o ano seguinte. Trabalhamos sempre quase até ao fim, para os 100% de medidas concluídas. E se quiséssemos atingir todos os anos esse valor, senhoras e senhores deputados, seria muito simples. Bastava colocarmos apenas no programa aquelas medidas que temos a certeza mesmo absoluta que vão ser cumpridas no prazo. Quem nos poderia acusar de, em vez de 175, termos apenas 80 ou 55 ou até menos medidas? De certeza que não seria quem nunca fez um único programa. Ambição também porque não poupamos esforços para ser mais inovadores, experimentando soluções diferentes, recorrendo a tecnologias novas, como acontece neste Simplex com o otimizador de investimento, uma ferramenta que visa agregar e cruzar indicadores de diversas fontes e entidades que são necessárias para as tomadas de decisão na instalação de novos negócios em Portugal, recorrendo a técnicas de análise de dados e de inteligência artificial. Senhoras e senhores deputados, podemos dizer que as empresas vão à falência quando perdem para as concorrentes a corrida da inovação. Os serviços públicos não vão à falência, mas se perderem essa corrida, arriscam-se a perder a legitimidade perante os cidadãos. É para que isso não aconteça que trabalhamos todos os dias. Muito obrigada pela vossa atenção.